Opa, e aí gols, só lembrando que esse episódio foi sugerido por um inscrito Caso você queira que o seu episódio apareça aqui, deixa aí nos comentários, beleza? E não esqueça também de bater a meta de 3 mil likes, mano A gente sempre tá batendo as metas, então bora continuar, beleza? Me diga então, diga então, como fiquei assim Se há um outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar Nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal Nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão surdo e distorcido Estou transparente e invisível Eu me procuro Não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Só não vá Não pode esquecer Não vá me esquecer Pronto, Iato Agora nós temos que decidir Aonde nós vai Para onde nós vai Eu ainda Ela tá ali Ela quem? A Hiname? Aonde? Aqui? Pessoal Desculpa eu ter chegado do nada É que eu descobri onde a Toka e o Arima estão E a Toka tá em perigo É, a gente tem que ir rápido Pera Deixa eu ver se eu entendi bem o que você acabou Calma, eu tava olhando pra cá Aí você chegou e falou que sabe onde está a Toka É isso? Eu tô ficando louco E Hiname, não brinca com as coisas É, é isso, Caneki A gente não tem tempo pra ficar conversando, entendeu? O Arima pegou a Toka É, eu sei que ela pegou a Toka Ele deixou um recado Ele me ligou e falou que provavelmente vai matar a Toka daqui a algumas horas Se eu não conseguir chegar lá Mas aonde eles estão? Eles estão lá na Anteico Antiga, sabe? Sei Eu falei pra tu? Eu falei, Ato Eu sabia Eu sabia Eu sabia É, mas não adiantava a gente ir pra lá Sendo que você perdeu sua caguninha Agora Não quer comer mais um pouco? Ah, é verdade Ai, meu Deus É sério, a gente não tem tempo Calma, calma A gente tem tempo Nós tem algumas horas ainda Calma, Hiname Tem que entender uma coisa Eu não estou mais com a cacuja Eu acabei de conseguir virar um gol novamente Aconteceu umas coisas que você não faz ideia O que você fez? Eu lutei contra o Arima E ele aplicou alguma coisa em mim Que eu, por algum motivo, anulou o meu lado gol Mais ou menos isso E faz pouco tempo que eu consegui apenas a primeira evolução Ah, não acredito Eu vou matar aquele miserável, viu? Ai, por que ele tem que entrar no nosso caminho logo agora? Hiname Você não vai conseguir matar ele É essa a questão Então O Yato, ele deu um plano Calma, você tem que ouvir antes Porque esse aqui pode ser o único refúgio que nós pode ter Qual o plano? A Eto está atrás de mim Mas a Eto não sabe que eu não sou um gol mais Na verdade eu sou um gol Só que eu não estou mais com todo aquele poder que ela gostava E queria usar Logo, a Eto vai dar um jeito de ir atrás de mim Caso Dê algum problema lá Dê alguma coisa Não sei Que diabo que aconteça naquele lugar Eu vou precisar que Vocês dois que são rápidos Mas não principalmente vocês, né? Porque é mais rápido O Yato, ele pode ficar pra tentar dar uma ajuda Eu não sei Mas na hora tem que vir Tem que avisar a Eto Provavelmente ela vai querer ir correndo É, porque daí nós podemos usar esse seu plano Que você falou da Eto Da Eto lutar contra o Arima? É Enquanto a Eto está lutar contra o Arima Nós podemos pegar a Toca e vazar Aí depois Nós vemos quem sobreviveu E nós lutar contra Porque a Eto também virou nosso inimigo Aparentemente Se é a única coisa que a gente tem pra fazer Então vamos colocar em ação, né? É isso Então se der tudo errado Mas vamos Eles estão lá Na Antiga Anteco Aham Espera, espera Kaneki, Kaneki O que? O que? Ai, meu Deus Ainda são 3 horas A gente São 3 horas da manhã ainda A gente ainda tem tempo Você não quer comer mais um pouco? Mas só se for cagou Não adianta Eu não vou comer a carne do mano não Isso não tentou Tá, pode ter jantado Mas Kaneki, se for preciso Preciso Você pode ir comer a minha Não A gente vai invadir um distrito da CCG É, e fora Aqui Nós precisamos da sua força também, né? Tem isso? Não adianta Imagina você ficar impossibilitada Tem que entender as coisas Tá, mas vamos indo Chegando próximo eu Tento fazer alguma coisa Não sei Só preciso ajudar Touca rápida E o Uta, Hinami? E o Uta, o que aconteceu com ele? Ai, eu não tô sabendo Para a deda do Uta Ai, meu Deus Ele não tava lá Quando as coisas aconteceram? Não Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Menos mal A gente também não encontrou Nenhum vestígio do Uta lá O Raid com certeza fugiu, né? É, e o Raid? O que aconteceu com o Raid? É, eu não sei também, Koneki Ah Poxa Tá complicado Mas calma Eu quero Eu vou passar aqui na Nessa Na Anteica Eu ainda tenho as chaves Aí Ok Perfeito Aqui eu posso Me alimentar Hum Nós tá quase chegando na Na Anteica Vamos lá Deixa isso aqui aqui Ai, vocês Não adianta ficar pra trás Tem que ser rápido Isso aqui é muito forte Ah, mas é muito caminho pra andar Você sabe o tanto que eu andei até chegar aqui Eu tô cansada também Eu tava desesperada atrás de vocês Tá bom Eu não sei o que que tá acontecendo, mas Tá complicado Ok, Hinami Então você sabe mais ou menos onde eles estão? Eles estão Dentro ou fora da Anteica Anteica? Ah, eles estão lá dentro Ele amarrou a touca e tudo mais Caralho Vai fazer algum plano O que? Você não quer comer mais nada? Não Acabei de comer duas metades Que a gun está louco Não adianta Você deveria comer mais? Não, eu tô achando que Eu tenho que Com o tempo Eu não sei Com o tempo Esse efeito vai passando Nós só temos que pensar agora Como que nós vai invadir aquele lugar? Por da frente mesmo? Será que eu entro sozinho primeiro? Eu chego Eu chego atacando o Arima de longe Com meus ataques de cristal Você sabe que é inútil Ele vai desear O que? Sabe que é totalmente inútil você fazer isso Mas é exatamente isso É uma distração Você sabe que ele tem Um Uma Kaguni Que tem a defesa perfeita Ele só vai Mas é que ele não Ainda assim é uma distração Não 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 Acho que nós não podemos chegar atacando Acho que não vai ser uma boa ideia Porque pode pegar na touca Não pensou nisso, né? Não, eu teria cuidado, né? Meu tiro é perfeito É, mesmo que seja Mas É o Arima Você nunca viu aquele monstro lutando? A touca estava inconsciente também Ele deu um negócio pra ela Ela não vai conseguir reagir Não vai adiantar Isso também Eu acho que nós vai ter que Padrão Invadir E a touca Pega a touca E leva pra longe E volta pra me ajudar Eu acho que é isso É E não esquece, viu Hiname Qualquer coisa você Corre e chama a Eto Ela vai chegar muito rápido A partir do momento que você avisar ela Se não que ela voa É, você fala que eu vou morrer Aí provavelmente ela vai vir muito, muito rápido Porque ela achando que eu tô do lado dela Ou ela vai Igual eu falo Eu acho que a Eto Ela está do lado do Arima Não sei Porque sempre quando um aparece O outro some E assim fica E quando eles vão Não Eles desistem Pra mim é isso Eu não confio na Eto, tá? Eu infelizmente não consigo confiar na Eto Mas Vamos lá Vamos lá Vamos entrar da maneira Padrão Não tem o que ser feito mesmo Já está Invadir? É, entrar de uma vez Fazer o que? O que vai mudar? Nada Será que não vai ter lá nenhum guarda da CCG? Não Não, porque eu já estou vendo eles daqui Kaneki Só pra avisar Não sei porque você foi pra Nova Anteigo Comer Kagune Sendo que você anda na rua Com a sua Kagune amostra Eu estou desesperado, tá? Eu não sei muito o que fazer Arima Arima Toca Droga E está ali Kaneki? Eu estou vendo Finalmente Arima Chegamos No tempo que você falou Eu estou aqui Liberta a touca E eu ficarei aqui Libertar? É Você falou O que você está rindo? Diga adeus pra ela É uma pera Ela é uma gracinha Você vai pagar caro por isso Arima Então fique um pouco mais Não estou pronto Pro adeus Sem você Não encontro a paz É uma errada É uma pera Que você está pronta É uma pera E não encontro a paz É uma pera